Hoje pessoal irei mostrar quão forte e o Giren bora começar poder destrutivo. Love Multiverse é o superior a topo que distorce o mundo do vazio que infinito também e superior a Goku de Battle of Gods que podia destruir o universo Nosocos quando estava lutando com Bios, também superior a Bios que estavam destruindo dois universos quando estava lutando com champas, sendo assim Giren e Love Multiverse é o velocidade. Massive e FPL superior a dispui Goku e Vegeta. Imensurável transcender o tempo afirmando pelavados no ânimo e resistência, Love Multiverse é o se escalar a poder destrutivo.